Música Governo tem que radiar setor da agricultura no serviço a muito co-povo e a base, rodea-se a produção agrícola e a relarão. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hatete, a diversificar setor da agricultura, rodea-se a produção agrícola e a relarão, precisa timoran rodea-se a contribuição e terreno rodea-se a direta do povo agricultor. Música 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 Música